Sintra está cada vez mais assim. Lixo, lixo, lixo e mais lixo. E ainda por cima, em dias quentes, isto é um perigo, um perigo para Sintra. Já para não falar no desagradável que é ver o lixo ao pé das casas. Um espectador da Saloia TV enviou-nos estas fotografias e este texto que vamos ler. Mudei-me para a região de Saloia há dois anos, aproximadamente. Venho de um conselho vizinho, o Eiras, onde vivi toda a minha vida. A dada altura, eu e a minha mulher decidimos mudar de Ares e fugir para a pacata Zona Saloia. Comprámos um terreno e construímos a nossa casa numa goito. Julgava eu que vinha viver para o seio do Parque Natural da Serra de Sintra, mas afinal, mudei-me para a lixeira da Serra de Sintra. Tendo em conta as dificuldades que tive para construir a minha casa, porque o telhado não se adequa, ou um pormenor de cinza na fachada não é aceitável, área de construção rigorosa e mais um par de botas, só porque o PDM específico do Magoito, uma vez que está no centro do Parque Natural, não o permitia. Lamentavelmente e sem justificação possível, no PDM não vem nada referente aos resíduos e às obrigações que as freguesias ou câmaras têm em recolher e tratar os resíduos. Não há um único caixote do lixo no Magoito onde não haja uma mini lixeira ao lado. Pior é o tempo que esses resíduos demoram a ser recolhidos. Semanas, às vezes meses, porque o carro da junta é pequeno e tem de esperar pela disponibilidade da viatura do SMAG. Se a viatura é pequena, tratem de arranjar uma maior ou várias viaturas pequenas. Não faz sentido ter a fachada de casa ao gosto do PDM e do outro lado da estrada um monte de lixo ao ponto de haver ratazanas quase cães pelo meu quintal. É este o desabafo de um espectador da Saoia TV que vive e enfrenta uma lixeira graças à incompetência das autarquias de Sintra, graças à incompetência de Basílio Horta, graças à incompetência dos vereadores da Câmara de Sintra, também da oposição, que nada dizem e vivem calados como estes animais que este espectador diz que lhe invadem o quintal. Calados que nem ratos. 5, 10, 15. 15 anos de Saoia TV.